Olá, meu nome é Jordana Fortunato, tenho 28 anos e moro em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Sou formada em Sistema de Informação pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia e pós-graduando em Gerenciamento de Projetos pela Faculdade Unopar. É com muito orgulho que posso dizer que sou professora de português no natural. Os meus principais hobbies são andar de bicicleta, jogar videogame, cozinhar e viajar. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de 2 anos e 6 meses no Canadá e foi uma excelente experiência, pois eu pude conhecer gente nova, aprender sobre novas culturas e, além disso, praticar o meu inglês. Legenda Adriana Zanotto